Queria começar falando das ações que estão causando muitas dúvidas nos últimos meses, que são as das empresas varejistas, com a inflação e juros em alta. A tendência é de que essas companhias tenham uma queda nos índices, mas não é o que estamos vendo. Se você pegar, por exemplo, as ações de Cielo e Carrefour, vem se destacando no IBOV nesse ano. Qual é a análise que você faz referente a esse setor atualmente? Bom, Daniel, o setor varejista, como você comentou, está sofrendo muito nos últimos meses por conta desses principais drivers macroeconômicos que têm impactado tanto as vendas quanto a rentabilidade das companhias. Então, a pressão inflacionária que não tem deixado alívio no poder de consumo das famílias, tem pressionado também as despesas e os custos das companhias, tem elevado a taxa de juros mais alta, que também acaba impactando em termos de elevação da inadimplência nos próximos trimestres, nos próximos meses e também o aumento das despesas financeiras e acaba, sim, impactando a valorização dessas ações no curto prazo. Mas eu acho que tem alguns papéis, apesar do setor varejista como um todo estar sendo muito pressionado, estar sendo negociado a múltiplos mais baixos, tem alguns papéis que se destacam mesmo nesse cenário. Muito por conta de um desempenho melhor, enfim, da companhia, da tese de investimentos dela, da estratégia da companhia, como é o caso de Cielo, como você comentou, mas de outras companhias também, que tem, por exemplo, uma exposição no setor, numa classe social mais elevada e acaba sendo menos afetada pela inflação no momento de vendas para os consumidores, seja porque ela está num setor que tem um pouco mais de resiliência de vendas, por exemplo, de farmácias, de drogarias e de supermercados, mais especificamente aqueles que têm o formato de atacarejo, e aí elas acabam se performando melhor do que outras companhias. No curto prazo, eu acho que essas companhias vão continuar, o setor varejista vai continuar, sim, muito pressionado. Hoje até a gente teve divulgação de alguns dados de inflação que reforçou essa percepção de que a inflação não vai dar uma grégua no curtíssimo prazo para esses papéis, mas conforme a gente for observando um arrefecimento da inflação, talvez a princípio, no começo de junho, a partir do mês de junho, e a gente começar a visualizar o fim do ciclo de aperto monetário, eu acho que a partir daí a gente pode começar a ver um desempenho um pouco melhor dos papéis das varejistas, enfim, e acaba performando melhor a partir do segundo semestre.